Vamos nessa Quero ver a galera tirar o pé no chão Quero ver se essa galera é quente, vai! Eu canto pra lua, pulo que amo a lua Aqui lua, aqui lua, aqui lua, aqui lua Eu canto pra terra, pulo que amo a terra Aqui terra, aqui terra, aqui terra, aqui terra Eu canto pro tempo, pulo que amo o tempo Aqui tempo, aqui tempo, aqui tempo, aqui tempo Eu canto pra ela, pulo que amo ela Aqui, 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 aqui De balada! De balada! Aqui, 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 aqui E as torneiras, galera, cadê? Vai! Sim Quero ver com toda a galera, vai! Lá vai o mulateiro, o boteiro Todo mundo quer ver Todo mundo quer mexer Lá vai o mulateiro, o boteiro Todo mundo quer ver Todo mundo quer mexer A mão não tem direito E quem tem malas de direita Sua perna é faquerada E não machar direito A vida é rica, mão na mão Filói na frigideira Vem de mansique, a onda é o fim ceder A banhada tem um cubão A banhada tem um buzinho A banhada tem um chuteu A banhada tem um cubão A banhada tem um buzinho A banhada tem um chuteu A banhada tem um cubão Vai! Woo! Woo! Uuuu! Uuuu! Olha essas palminhas da galera aí, cadê? Olha a remeja, se liga! Olha ali, não! Eita da mulher! O amor tá na mulher! Eita da mulher! A razão tá na mulher! Eita da mulher! O amor tá na mulher! Mulher tinha cara, mulher faraó, mulher tinha cara, mulher pedra dó, mulher canocido, mulher sedutor, mulher fixo homem, é filha, mãe e vós! A razão tá na mulher! Arrê! Eita da mulher! Deixa de brincar, que amanhã vou te ligar Pra dançar o sol, ou quem sabe namorar Lá dentro do bote, não tire quando eu vou andar A mão da buzina, confira se eu vou pegar Terezinha, Terezinha, quer te encontrar na minha Quer te encontrar na minha Terezinha, Terezinha, quer te encontrar na minha Quer te encontrar na minha Dois amigundinhas Dois amigundinhas Fofinha, fofinha Só vem se quieta e não tem que desligar Tem de cara e só me chocando e ativa lá A minha buzina, faz o pão em pacífico Segura em menina, essa é o abacaxi Terezinha, Terezinha, quer te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Terezinha, Terezinha, quer te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Coisa minutinha Rainha, rainha Coisa minutinha Fofinha, fofinha Não tem que ser quieta e não tem que desligar Tem de cara e só me chocando e ativa lá A minha buzina, faz o pão em pacífico Segura em menina, essa é o seu abacaxi Terezinha, Terezinha, quer te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Terezinha, Terezinha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha A minha buzina Terezinha, quero te mostrar na minha Quero te mostrar na minha Terezinha, Terezinha Quero te mostrar na minha Quero te mostrar na minha Valeu galera, aqui é a banda grafite Chega ao final, muito obrigado Valeu religio, valeu galera de esperança Valeu a todos vocês que tiveram curtinho grafite Muito obrigado, tchau E até outra oportunidade Se Deus quiser Eu quero ver essa galera que tá comigo assim Terezinha Quero te mostrar Terezinha, Terezinha Terezinha Quero te mostrar na minha Terezinha, Terezinha Quero te mostrar na minha Quero te mostrar na minha Terezinha, Terezinha Quero te mostrar na minha Terecinha, Terecinha Terecinha, Terecinha Tchau!